A Unisul TV, juntamente com o Crosby, está lançando nesse mês de julho a campanha Quero Sorrir. Para falar um pouco mais sobre como vai funcionar tudo isso, a gente conversa agora com o dentista Ricardo Pereira e também professor aqui da Unisul, Jefferson Ricardo Pereira. Jefferson, muito bom dia. Como é que vai funcionar essa campanha Quero Sorrir? Essa campanha foi idealizada pela equipe de vocês aqui da TV Unisul e hoje a TV está começando a receber as ligações dos interessados a participar nessa campanha. Como vai ser idealizada? Durante seis meses a Unisul vai selecionar alguns participantes e que vai funcionar dessa forma. Todo dia a Unisul vai receber uma quantidade de ligações. Essas pessoas que ligarem vão ser colocadas dentro de uma urna, no final do dia vai ser sorteado. Sorteou essa pessoa, todos os dias, no final da semana terão cinco sorteados. Dentro desses cinco sorteados será selecionado um que o Adriano do Canta Viola vai fazer a visita em casa, vai conversar com ele, segundo ele vai tomar um cafezinho na casa da pessoa para saber sobre a vida e aquela vontade da pessoa melhorar o sorriso. Durante seis meses, então, nós vamos ter um final de 24 pessoas selecionadas e dentro dessas 24 será selecionada uma só que terá seus sorrisos restabelecidos, independente do que for o tratamento. O tratamento pode ser implantes, pode ser próteses, pode ser estética, pode ser funcional, mas independente do que for, tudo vai ser restabelecido sem custo para aquela pessoa que for selecionada. Bom, essa campanha, você lembrou, tem a parceria também do programa do Canta Viola, do Rancho do Canta Viola. Os sorteios serão realizados sempre no programa do Rancho do Canta Viola, que é diário aqui no Unisul TV, das sete às oito da noite, que é apresentado pelo Adriano Marçal. Isso, isso mesmo. Para participar, as pessoas só têm que telefonar aqui para a TV e para poder ter o seu nome no sorteio do dia, Chef? Isso, exatamente. Só pegar o telefone que passa sempre no VT e ligar para cá, eles vão anotar o número, o telefone e o nome e vai ser sorteado no final do dia. E aí, como você disse, independente do problema que a pessoa tiver, vai ter o seu sorriso restabelecido. Porque a ideia é essa, é permitir que as pessoas que têm algum problema dentário, algum problema, às vezes até é médico, e não tem recursos para poder fazer isso, essa campanha vai poder proporcionar. É, vai sim, vai sim, com certeza. E nós vamos, com certeza, mudar a vida dessa pessoa que sempre teve vontade de ter esse sorriso de volta e não teve a oportunidade até hoje. Bom, o Jefferson é professor aqui da Unisul e também atua no Crosby, né, Jefferson? Sim, sim. Essa é uma situação que realmente, sim, faz parte até às vezes da autoestima das pessoas, poder sorrir, poder conversar. Isso ajuda muito, né? Ajuda, na verdade, né? O sorriso é o primeiro cartão de visita, né? Se a gente tem um sorriso ideal, a gente consegue ser mais dinâmico, mais, fica mais feliz, consegue se mostrar mais do que se a gente não tiver esse sorriso. Pela experiência profissional que você tem, também aqui pela própria atuação como professor da Unisul, que tem um setor que faz algum, presta alguns tipos de atendimentos junto com os estudantes, né? Sim. É uma necessidade muito grande da população, né? Tem, tem bastante. Infelizmente, ainda é uma necessidade primária que tem muita gente que busca e muita gente que precisa mesmo. E, infelizmente, muita gente sem condição, porque a odontologia ainda é uma profissão, um caminho muito caro para esses pacientes, né? Se você precisar de uma reabilitação oral com implantes, com próteses, tudo sai um preço relativamente elevado, que pouca gente tem condição de arcar com esses custos, né? Então, a Unisul mesmo, esses atendimentos da Unisul, essa campanha, essa é uma oportunidade dessa pessoa vir atrás para tentar resolver esses problemas. Bom, você explicou que o primeiro passo é fazer a ligação para a TV. Isso. Isso pode ligar durante todo o dia. O sorteio diário no programa do Rancho do Canta Viola e a seleção semanal. Isso. Dentro dessa seleção, após os sorteios, vai ter algum tipo de triagem a respeito realmente da necessidade da pessoa, do tamanho da necessidade dela, Jefferson? É, dentro, nessa inicial não, nessa semanal não, mas os 24 que sobrarem do sorteio, sim, aí nós vamos avaliar. A própria Diana vai avaliar a condição, tanto que ele vai na casa dessas pessoas para avaliar a real necessidade, o quanto precisa, a vontade de trabalhar com isso, de ter esse sorriso estabelecido, a necessidade real dessa pessoa para resolver esse problema. Como você disse, a campanha é seis meses até a escolha de quem realmente vai ser contemplado e no primeiro semestre de 2017 é que aí o tratamento vai ser feito. A gente começa o tratamento, isso mesmo. E nosso consultório é um consultório onde a gente tem profissionais gabaritados de todas as áreas. Então a gente vai poder englobar realmente o tratamento que chegar para a gente resolver. E nós vamos resolver esse tratamento. Talvez não seja atendido nem por um profissional apenas, vai ter que ter um... Possivelmente não, porque é difícil em casos grandes, casos de reabilitações que envolva só uma disciplina. E nosso consultório é separado por profissionais, mestres e doutores dentro de determinada área. Por exemplo, eu faço a área estética total. Minha esposa Janaína, que dá aula na Unisul também, faz a parte de implantes, de cirurgia. Outro profissional faz parte de ortodontia, outro faz canal. Então nós temos um para cada um especialista dentro de cada área. Bom, queria agradecer a participação do Jefferson Ricardo Pereira, que é dentista do CROSP, Centro de Reabilitação Oral. E também é professor nosso aqui da Unisul, que é parceiro nessa campanha Quero Sorrir, que está começando agora nesse mês de julho e vai se estender durante todo esse segundo semestre. Jefferson, muito obrigado pela presença aqui no Café com Notícias e por estar fazendo parte dessa parceria. Muito obrigado a vocês, viu?